E moradores da rua Professor Manuel João, lá no bairro 12 Anos, estão tendo que enfrentar os problemas de um esgoto estourado. Além do mau cheiro, a água suja está favorecendo o surgimento de outros problemas. Vanessa é dona de casa e há cerca de um mês não tem sossego. Isso porque um esgoto estourou em frente à sua casa e de lá para cá, até respirar, tem sido um sufoco. Segundo Vanessa, o esgoto começou após uma forte chuva na região. Ela diz também que os horários mais tensos são às 7 horas e às 13 horas da tarde. Se você acha que a imagem já está feia, é porque vocês não conseguem sentir o mau cheiro desse esgoto. Além de que, quando o fluxo está maior, ele invade a casa de dona Vanessa e também o risco de estar localizado ao lado de um poste. Imagina aí, na hora do almoço, uma fedentina dessa. E Vanessa acredita que sabe de onde esse esgoto está saindo. Eu penso que seja algum esgoto que esteja ligado clandestino e, como está entupido, não tem como sair a água devido à entupição do bueiro. Então, ela estourou na minha calçada. O problema já vem se arrastando há um mês, mas Vanessa só decidiu acionar os órgãos responsáveis há 15 dias. Ela até achava que a situação iria se resolver, mas até agora, nada aconteceu. Tanto a prefeitura joga que não é ela, como diz que isso não é problema dela, diz que é problema da CAERN. A CAERN diz que não é. Enfim, quem está sendo prejudicada é eu e minha família. Por sinal, até meu pai, de 76 anos, cirurgiado, certo? Tive que tirar ele daqui, porque não está aguentando o fedor. E a assessoria de imprensa da CAERN informou que a companhia tem conhecimento do problema. E o equipe vai hoje, à noite, ao local para iniciar esse serviço.